Foi bonita a festa, pá, fiquei contente, ainda aguardo, renitente, um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que a légua é a nos separar, tanto mar, tanto mar, sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar, canta a primavera, pá, castor carente, manda novamente algum cheirinho de alegrim. Música Canta a primavera, pá, castor carente, manda novamente algum cheirinho de alegrim. Música 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 Música